Boa noite, tudo certo por aí? Bom, sejam todos bem-vindos ao PicPay. Para quem não me conhece, eu sou o Gesiel, sou... Não é estudos que vocês estão pensando não, relaxa. Sou desenvolvedor do Android aqui no PicPay. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Channels e Flow. Antes de falar sobre Channels e Flow especificamente, eu queria saber de vocês quem aqui não viu nada sobre Core Routines? É, só... Beleza, foi um bom começo. Próximo palestra, continuo. Beleza, galera. A gente vai falar um pouquinho sobre Channels e Flow. É um assunto que daria para se estender bastante aqui. Mas a ideia é trazer um overview para vocês. E para quem não conhece, tem uma ideia e talvez ficar motivado a buscar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais sobre Channels e Flow. Tá, mas... Antes de falar sobre Channels... Vamos dar uma olhada em Java? Tá, mas... A gente veio aqui para ver Kotlin. Só que... A gente vai precisar falar de Java. Falar ao menos um pouquinho, eu prometo para vocês. Porque tem um pedacinho que... Para a gente falar de Channels, a gente vai precisar falar de um carinha chamado BlockingQ. BlockingQ, que é um cara que a gente tem do Javaútil. O que é esse BlockingQ? BlockingQ é uma fila bloqueante. Ah, tá. É basicamente uma fila que é thread safe. E permite você fazer troca de mensagem, troca... Fazer comunicação entre threads. Basicamente, ele consiste em enviar um elemento através de um thread. Você pode ter uma ou várias threads enviando elementos para a sua fila. E um ou N threads consumindo esses elementos a partir da sua fila. Tá, mas o que é que isso tem a ver com Channels? Rapidão. Só mostrar basicamente a ideia disso em Java. Eu garanto para vocês que... Vocês verão um pouco de Java aqui. E... É basicamente um cara que utiliza do pattern produce-consumer. Em que você tem, de um lado, várias threads produzindo dados. E do outro lado, várias threads consumindo esses dados. Beleza? Só mostrar rapidamente como seria a utilização desse cara no Java. Para a gente, quando chegar em Channels, ficar mais claro. Basicamente, aqui eu tenho um cara que está produzindo dados. E aqui, eu pego a minha fila e estou inserindo coisas nela. E do outro lado, tem um cara que vai consumir esses dados. Basicamente é, você tem duas operações. O método put e o método take. Tranquilo. Falando de Channels, o que Channels tem de parecido? Ele traz... Ele é conceitualmente parecido com a blocking queue. A gente substitui Thread por Coral Channels. E put por Send e take por Receive. E no lugar de ter uma fila, a gente tem um channel. Beleza? Da mesma forma, você pode ter vários caras produzindo elementos para o seu channel. E vários caras consumindo esses elementos. Bom, o channel, falando de implementação, ele tem como base duas interfaces principais. O SendChannel, que é um cara que tem uma função, uma suspend function send e um método close. E um outro cara chamado ReceiveChannel, que tem um método receive. Basicamente, um channel, a implementação do channel, é baseada nesses dois caras. Bom, e como seria... Eu mostrei bem rapidamente ali a blocking queue que é em Java. Como seria o channel, falando no contexto de Coral Channels? Você tem um cara que está produzindo dados em uma Coral Channels. E em outra, alguém que está consumindo esses dados. Tranquilo? Beleza. Mas, no contexto de channel, a gente tem alguns tipos. E que você pode utilizar cada um deles para resolver um determinado tipo de problema. Bom, olhando um pouquinho o que acontece quando eu crio um channel, eu crio uma instância de um channel. Por baixo dos panos, o que acontece é que ele acessa esse channel factor, digamos assim, em que, a depender do tipo que você passar aqui, ele te devolve um channel diferente. A gente vai entender um pouquinho mais. O primeiro tipo de channel que a gente vai falar aqui é esse carinha que tem um nome estranho. Acredito que a pronúncia é Rendezvous Channel. E imagina que esse cara, ele é um channel que não tem buffer. Então, os dois métodos, o método send e o método receive, são... Esses caras, como eles são funções suspensas, e não existe um buffer para esse channel, quando eu envio algum elemento, o cara que está enviando fica suspenso até que apareça alguém para poder receber esse elemento que está sendo enviado. Um exemplo bem simples. Imagina que a Elaine quer me entregar um pacote, só que não tem nenhum meio de... não tem um correio em que ela possa postar. Então, eu preciso ir até ela para ela me dar esse pacote. Então, ela que está enviando, ela vai ficar esperando até que eu vá até ela e receba esse pacote. É basicamente o que acontece aqui. Esse cara que está enviando, ele fica suspenso até que alguém apareça e fale, opa, me daí esse cara. Beleza? E quando você cria um channel sem passar nenhum parâmetro aqui, esse cara é o default. Beleza. Do outro lado, a gente tem um cara que tem um buffer ilimitado. Então, você pode enviar elementos infinitamente aqui para ele. Esse cara não é bloqueado, ele não é suspenso. Então, você consegue enviar N elementos para esse cara e ele vai aumentando o tamanho do buffer. Se em determinado momento você não tiver mais memória para conseguir crescer esse buffer, você vai receber um Out of Memory Acceptance. Só isso. Beleza. Esse cara, o conflater do channel, a explicação dele é bem simples. É um cara que, toda vez que você solicitar o elemento que está no channel, ele te devolve sempre o mais recente. Então, você pode enviar N elementos aqui para ele e quem requisitar um elemento aqui vai pegar sempre o mais recente. Tranquilo? E a gente tem o channel que tem um buffer. Esse buffer, diferente do que não tem um tamanho definido, é infinito, digamos assim, esse cara tem um tamanho fixo. Você pode criar um channel com um buffer de tamanho específico ou você pode utilizar o Default. O Default tem um buffer de tamanho 64, mas é um cara que você pode, sei lá, customizar, digamos assim, o tamanho do buffer desse cara. E, da mesma forma, quem está enviando, consegue não ser bloqueado, não ser suspenso até que o buffer fique cheio. O que acontece, por exemplo, se eu enviar vários elementos para o meu channel e o buffer enche. A partir do momento que o buffer enche, esse cara, ele é suspenso até que haja espaço no buffer para continuar recebendo elementos desse carinha aqui. Beleza? Bom, como que eu uso esses caras na prática? Aqui tem um códigozinho de exemplo, basicamente, de como que a gente cria cada um desses caras. O Rendezvous Channel, você não precisa especificar o tipo nem o tamanho, porque ele é o Default. Channel como buffer, você pode especificar o tamanho aqui para esse cara. O Conflata de Channel também. E o Channel que tem o buffer ilimitado. Beleza? Tá. Eu trouxe um caso prático só para vocês pensarem um pouquinho sobre... Cara, vamos analisar esse trecho de código aqui. Eu tenho três coroutines aqui. Duas. Estão enviando elementos para o meu channel. E essa última está recebendo elementos do meu channel. Repare que como está com o construtor Default, esse cara não tem buffer. Tá. Beleza. Então, eu tenho dois caras aqui enviando e um cara recebendo. Mas, qual vai ser a ordem que esses caras vão ser recebidos aqui? Já que esse cara não tem buffer. Bora analisar aqui rapidão. Eu chamei de Launch 1, 2 e 3 só para ficar mais fácil da gente entender. Launch 1 e 2 são esses dois caras aqui de cima. E o terceiro é esse carinha aqui embaixo. Então, o que é que acontece? A primeira coroutine está enviando o primeiro elemento. Como esses caras são concorrentes, a segunda também vai tentar enviar um elemento. Só que não tem ninguém que requisitou um elemento do meu channel. Como esse cara não tem buffer, o meu channel não tem buffer, esse cara fica suspenso, esse daqui fica suspenso. A partir do momento que a minha terceira coroutine recebe alguma coisa do meu channel, eu dou um resumo nessa operação, print 1 a 1. O mesmo acontece aqui embaixo. E esse processo segue para os próximos. Beleza? Tá, mas cara, esse cara aqui ele está enviando a 1 e a 2. Esse aqui está enviando b 1 e b 2. Por que que eu tenho essa saída? Quando esse cara tentou enviar, não tinha ninguém para receber. então essa coroutine ficou suspensa. O mesmo aconteceu com essa. Tentou enviar não tinha ninguém para receber. Esse cara ficou suspenso. E aí esse cara recebeu. Então ele recebeu, esse cara desbloqueou, depois esse cara desbloqueou. Tranquilo? Depois esse cara tentou enviar, o de cá também tentou enviar. Não tinha ninguém para receber, não tem um buffer para guardar. Ficou bloqueado, ficou bloqueado. esse cara chamou o recebe, recebi esse cara e recebi esse cara. Beleza? Por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque o próximo é um cara com buffer. E aí a gente vai comparar com o mesmo código, só mudando o tipo de channel, adicionando um buffer para a gente comparar o comportamento. Tá. Se eu tenho um buffer, eu não vou bloquear quem está enviando. Então, quando executar essa corotinha aqui, ele já vai enviar o A1 que vai para o buffer e o A2 que vai para o buffer. Beleza. Esse cara terminou. O mesmo acontece aqui. As operações de envio não são bloqueantes porque eu tenho um buffer. a partir daí a execução desse cara terminou e desse cara terminou e eu só retiro do buffer. Beleza? tá. Os channels, da mesma forma que eu posso enviar, imagine como um meio de comunicação entre várias corotinhas. Eu posso enviar elementos para esse cara, do outro lado eu posso receber, mas eu posso também dizer que cara, eu já enviei tudo que eu tinha que enviar, vou fechar essa comunicação. e aí ele tem um método close. Nesse trecho aqui estou enviando os elementos de 1 até 5 e falei, terminei. E aqui eu posso iterar dessa maneira aqui no meu channel que a cada iteração o método receive é chamado. Beleza? Então, esse cara ele vai iterar até que não tenha mais nenhum elemento no channel. Beleza? Então, como eu enviei 5 elementos e fechei o channel, esse cara recebe 5 e finaliza. Beleza? Mas, se eu pegar, por exemplo, o conflata de channel, que é um cara que me devolve sempre o elemento mais recente, o que vai acontecer? Se eu tiver uma corotinha que está enviando 5 elementos e eu fizer mais que uma chamada no receive. Na primeira chamada, eu vou receber o número 5, porque foi o elemento mais recente enviado por esse cara daqui. E, se eu chamar o receive de novo, eu vou tomar uma close receive channel exception. Por quê? Porque, a partir do momento que eu chamei o receive e esse cara me devolve só um elemento que é o mais recente, ele fecha o channel. E aí, se você tenta recuperar algo de um channel que já está fechado, você toma essa exceção. Beleza. A gente tem algumas maneiras de corotines corotines e channels trabalharem juntos. O que seria isso? A gente tem alguns builders, digamos assim, que você consegue criar um channel associado a uma corotine. Por exemplo, a gente tem como channel é baseado no pattern produce consumer, a gente tem um cara que consegue produzir, esse cara que ao mesmo tempo ele cria um corotine e cria um channel. Então, aqui dentro eu consigo enviar elementos, só que como ele está associado a corotine, eu consigo passar o contexto que esse cara vai ser executado, aqui embaixo. Então, da mesma forma que você pode criar uma corotine que vai ser executado no contexto de IO, no contexto do default, você pode ter um channel que vai ser executado em um contexto específico e você passar para ele. Beleza? E aí, a gente tem algumas extensions que evitam de ficar fazendo aquela iteração usando for, por exemplo. A gente tem uma extension chamada consumit, que é um cara que vai ficar requisitando, vai ficar chamando o método receive até que o channel seja fechado. Beleza? Então, nesse cenário aqui, eu consigo enviar, sei lá, consigo enviar hello e enviar word, e esse cara, ele vai printar hello primeira vez, depois ele vai printar word. Beleza? Tá, a gente tem algumas considerações sobre channels. Cara, ele é excelente para modelar fluxo de dados quentes. O que são fluxo de dados quentes? Imagina que você tem um cara que está produzindo dados e outro cara que está recebendo dados. A comunicação com esses caras, a gente chama de um fluxo quente porque você está sempre emitindo e outro cara está sempre recebendo. É um fluxo contínuo. e beleza, a gente deve utilizar o channel quando você precisa realmente trocar informação de um clorotin para outra e quando o cenário é concorrência e para trabalhar com concorrência você precisa de sincronização enfim mas se eu não quiser trabalhar com concorrência se eu não quiser ficar atrelado as corotines especificamente a lei se eu quiser fazer um fluxo frio fluxo frio é ao invés de eu tenho um cara que está produzindo dados e outro que está consumindo eu pego esses caras coloco ele dentro de uma caixinha aqui dentro tem um cara que vai produzir dados mas ele não está sendo executado no momento ele não está associado a ninguém se eu quiser não trabalhar com concorrência e apenas fazer fluxo de dados sem nenhum bloqueio é aí que entra o flow basicamente um flow é um stream frio de dados é um cara que consegue guardar dentro dele alguém que está produzindo dados mas ele em si ele é só a caixa beleza então o flow tem algumas maneiras de criar um flow aqui a gente tem um exemplo de uma das formas e analisando isso aqui esse carinha daqui esse my flow ele guarda só referência do flow mas não tem ninguém que está associado a esse cara digamos que ele não está consumindo nenhum recurso ele só tem referência do flow em algum momento alguém vai requisitar essa informação e aí sim ele vai ser executado diferente do channel que é um cara que está amarrado a outro um cara que está produzindo dados amarrado a cara que está consumindo dados beleza bom parecido com channel ele também tem duas operações principais que é emit que é para emitir de fato para enviar algum elemento e o collect quem aqui já usou RX vou fazer uma comparação porém imagine que o collect é o subscribe do RX beleza então da mesma forma a gente tem aqui eu crio um flow cara não tem ninguém associado não tem nenhum recurso que está sendo consumido digamos assim através desse cara então eu crio um flow ele fica lá não tem nada associado com nenhum problema de concorrência não tem nada ele está lá em um determinado momento eu vou lá e falo você tem alguém aí que está produzindo dados não tem me devolve aí e aí sim eu recupero a informação que está lá dentro beleza a gente tem algumas formas de criar um flow tem algumas extensions tem algumas dsl enfim a gente tem o s flow que você pode literalmente pegar uma lista e dar um s flow que ele já te devolve um flow daquele tipo você pode utilizar também o flow off que é um cara que recebe um varags aqui de um tipo genérico ou você pode utilizar também digamos que seja essa dsl aqui flow e aqui dentro você pode colocar alguém ou um trecho de código que em algum momento ele vai emitir algum valor beleza tem algumas coisas legais que a gente tem no flow eu ouvi alguém falando rx vamos com calma quem está acostumado com rx sabe que rx tem inúmeros operadores e várias coisas legais que a gente consegue fazer transformação de dados tem uma notícia boa para vocês flow também tem não são só esses aqui coloquei alguns mas imaginando quem tem familiaridade com rx quem conhece rx vai conseguir também utilizar o flow de uma forma mais tranquila porque a gente tem vários operadores muito parecidos com o do rx é engraçado que na primeira versão tinha algumas coisas aqui com os mesmos nomes do rx depois os caras mudaram e beleza da mesma forma que a gente tem operadores para fazer transformação de dados a gente tem alguns caras que nos ajudam a escutar eventos por exemplo on start on it on completion e o catch o que seria esses caras antes do flow emitir o primeiro elemento ele chama o meu on start na emissão de cada elemento ele chama on it quando ele termina de emitir todos os elementos ele chama o on completion e se der qualquer tipo de erro ele chama o catch imagina que você pode ter você pode criar um flow em um lugar fazer transformação de dados aqui passa esse flow para outro lugar sei lá pode observar o on start dele repassar ele para outro lugar em nenhum momento ele foi executado e se em algum desses pontos você você cai em um cenário em que uma exception vai ser lançada no momento que você que você adicionar o catch essa exception pode estar lá na ponta ela vai subir até o último cara onde fez o collect para quem conhece RX isso aqui também é familiar só que com outros nomes bom e como que flow e coroutines eles se conversam como que eu consigo pegar um flow e utilizar junto com coroutines falar que um flow vai ser executado em um contexto ah eu tenho um flow que cara dentro dele ele vai processar alguma coisa vai fazer um cálculo específico eu quero que esse cara rode no contexto com dispatch default por exemplo tem um outro que ele vai ter que fazer uma chamada de API eu quero rodar no contexto de IO e sei lá em algum momento eu faço uma transformação de dados e esse cara tem que devolver no contexto da main thread por exemplo você consegue fazer tudo isso utilizando o flow que é basicamente uma função do flow em que você passa o dispatcher e quem tiver acima do flow vai ser executado nesse contexto da mesma forma aqui esse cara ou se tivesse outros aqui fazendo transformação de dados alguma outra coisa seriam executados no contexto do default tá mas e esse cara aqui não tem ninguém aqui e tá solto quando você não tem ninguém você não especifica um contexto que esse cara vai ser executado na coroutine que ele for na coroutine que tiver chamando o método collect ele vai ele vai ser executado naquele contexto digamos que você tá fazendo um collect em uma coroutine que tá rodando em IO então esse cara também vai rodar em IO se for na main esse cara vai rodar na main beleza tem alguns exemplos talvez um pouco mais próximo do que a gente faz no dia a dia um exemplo de transformação de dados que vai acontecer em IO repare que normalmente quando a gente tá trabalhando com coroutines você você tem muitas suspend functions né e que você só consegue chamar uma suspend function dentro de outra enfim com flow cara eu não preciso de uma suspend function aqui por quê? porque o flow ele não tá amarrado lembra que eu falei lá no começo ele não tá amarrado com o problema que eu tenho de sincronização de concorrência ele não tá amarrado a isso é um cara totalmente livre ele não é quem tá emitindo dados mas dentro dele você consegue recuperar alguma coisa da mesma forma sei lá digamos que você você tem o seu view model lá e você quer ficar observando a mudança é a mudança de alguma coisa sei lá eu quero saber quando esse cara começou digamos que eu tô fazendo uma chamada de API eu quero saber quando que esse cara começou a a executar mas ainda não emitiu nenhum dado pra mim então eu posso usar um start sei lá por exemplo pra mostrar um loading quando esse cara finalizou eu posso utilizar um completion pra esconder um loading por exemplo qualquer erro que acontecer esse cara aqui o cat ele me devolve um frogo então eu consigo consigo tratar essa essa exception e utilizando o collect eu recupero o que esse cara tá emitindo beleza bom existe um cara chamado callback flow pra que que esse cara serve ainda a gente a gente tem vários várias bibliotecas de terceiros que a gente utiliza ou até pra em alguns pontos se você tá mexendo com código legado que tem muitos callbacks falar callback dá uma dor no peito mas então o callback flow é um cara que nos ajuda a cara eu tenho um callback aqui eu consigo encapsular esse callback e ao invés de estar tratando diretamente com o meu callback eu trato com flow beleza aqui tem um exemplo bem simples usando o firestore em que eu consigo utilizando um callback flow toda vez que se der sucesso faço alguma coisa aqui no firestore se der sucesso eu chamo o método do offer que é um método do callback flow semelhante ao emit então esse cara é o responsável por emitir emitir algum elemento em cenário de sucesso eu consigo cancelar a execução desse flow observando por exemplo esse callback aqui de cancelamento e de falha eu consigo chamar o meu método de cancelamento dizendo que eu recebi um exception x lá por exemplo e ainda a gente tem um cara chamado await close o que esse cara faz esse cara é do callback flow imagina que você você pode ter algum cenário em que você faz executa alguma coisa e quando aquela execução terminar você tem que fazer você tem que fazer o one bind de alguma coisa ou o one register de alguma coisa então você faz aqui basicamente quando esse cara terminar a execução ou ele chamar um método de sucesso ou de cancelamento ele vai chamar esse cara daqui e você consegue fazer desregistrar da API fazer um dispose alguma coisa assim do tipo beleza tem algumas coisas legais também quem aqui já mexeu com rx view sabe que algumas coisinhas a gente consegue fazer que são bem legais com rx view e a gente consegue também utilizar o callback flow pra fazer algumas extensions bem marotas aí por exemplo aqui uma extension que é dada uma view ela vai me retornar um flow em que eu vou ficar observando todo o clique que tiver naquela view beleza então no one click list eu eu digo ao meu flow que eu recebi alguma coisa como estou criando um flow de unity isso aqui esse valor aqui pra mim no momento que eu estou coletando que eu estou observando esses cliques não vai importar muito mas digamos que você queira sei lá emitir um outro tipo aqui não faria diferença e posso usar o all-way close pra é pra fechar digamos assim ou ou passar um listening nulo pra minha view pra pra minha view pode ser um botão pode ser qualquer outro cara tá beleza mas como que eu uso esse cara aqui você pode ter um botão que você quer capturar o click sei lá qualquer outro qualquer outra view específica e todo o click que acontecer na sua view ele vai chamar o collect tá mas cara qual o sentido de fazer isso daqui sendo que eu tenho um evento do click diretamente na minha view é que utilizando flow você consegue fazer umas coisas legais tipo utilizar um debounce beleza bom e testes cara eu falo pra vocês que é muito simples imagina que a gente tem um um repository que traz uma lista de filmes caso esse cara me devolve um flow que tem uma lista de filmes como eu testo esse cara aqui o meu caso de teste é bem simples eu só preciso saber se a lista não tá vazia se o meu repository não está me devolvendo uma lista vazia beleza eu tenho um flow e basta chamar o método single que ele te devolve o que tá dentro do flow nesse caso ele vai me devolver uma lista de filmes beleza bom daqui pra frente vocês já estão acostumados beleza por que o run blocking aqui porque esse método single assim como o collect esses caras são suspend functions então eu preciso que esses caras estejam rodando dentro de um contexto de um core team beleza bom algumas considerações finais aqui em relação a channel e flow falando de rx quem curte rx a gente tem o rx ele resolve problema tanto pra fluxos quentes pra stream quentes e stream frios o rx é muito poderoso a gente consegue utilizar channel e flow juntos pra cuidar desse problema também se você tem rx java coton rx android sei lá e quiser migrar ou testar alguma coisa com channel ou com flow a migração é bem tranquila principalmente o flow que tem operadores que são parecidos com o do rx você não vai ter tanto trabalho assim pra conseguir migrar tá mas cara a gente falou de channel e flow por que? quem é que tá falando além da gente? bom o room e o work manager já tem suporte a flow tem um vídeo recente da google mostrando flow e live data então imagina que tipo a google tá falando muito desse cara a google tá incluindo suporte nos produtos que a gente utiliza pra no desenvolvimento android e a minha expectativa eu gizel falando eu acho que a google tá investindo bastante nesse cara e vai continuar investindo beleza mas nem tudo são flores né por mais que a gente tenha uma versão de release já do flow por exemplo a api ainda tá experimental então todo método toda a classe que tá usando o flow eu tenho que colocar aquela notation experimental api experimental api e aí você toda toda a classe que acessar um método que tá usando o flow tem que tá o experimental api cara isso é muito chato mas tem gente que usa alpha em produção então dúvidas microfone você comentou do live data você comentou do live data e tudo eu tava pensando assim um channel aberto dentro da minha meu módulo expor os meus estados eu não poderia eliminar o live data porque eu também tenho o live cycle scope ele também tá em alfa você já foi pra beta e lá eu criar um colete desses estados eu não precisaria mais uma observação lá que nem já pensou nisso sim se eu não me engano é exatamente algo bem parecido que a google mostra tem depois eu posso adicionar aqui que eu não adicionei mas tem um artigo muito bacana e tem um vídeo de um cara que mostra basicamente o cara eliminou ele de fato eliminou o live data e utilizou o flow pra fazer pra ficar observando estados por exemplo cara na real não sei explicar qual foi se teve algum ganho especificamente assim tipo no contexto que ele mostrou entendeu mas é uma maneira diferente de pensar é uma ótica diferente beleza porque o flow ele não fica ele não fica amarrado a um life cycle igual o live data então em alguns casos pode ser interessante beleza beleza Cara, tem uma dúvida Falando que dá pra ser o live dele Pelo flow Vamos com calma Dá pra ser o live dele Pelo flow Mas ele é live cycle Ou eu tenho que falar Você tem E a outra dúvida é sobre performance Tem algum benchmark Com as outras alternativas Ou ainda não Cara, não achei nenhum benchmark Posso ter pesquisado pouco também Mas se a gente Eu vou falar de RX aqui Porque é a ferramenta mais poderosa Que a gente utiliza hoje Se a gente comparar, por exemplo Como que eu utilizo Flow e channel E como que eu utilizo RX Falando especificamente de thread A gente tem Você pode ter N core teams Rodando em uma única thread Com RX você vai ter Você vai estar manipulando Várias threads ao mesmo tempo Inclusive o RX utiliza O blocking queue Que eu falei aqui no começo Pra fazer justamente Essa troca de Essa troca de informação Entre threads Então se a gente está falando Em uma solução Que eu uso várias threads Pra uma solução Que eu posso ter uma thread Com várias core teams Rodando, por exemplo Eu acredito que Cara, vai ser muito mais leve Porque estou trabalhando Com core teams especificamente Porém Não sei E não achei nenhum Nenhum material Fazendo benchmark Mostrando Até curva de aprendizado Enfim Alguma coisa assim do tipo É, achei muito interessante Essa parte do channel do flow Mas Qual seria, por exemplo As situações que eu deveria Por exemplo Trocar O quanto valeria a pena Eu trocar pro flow Já que por exemplo A gente tem um código em KTX Que vai facilitar muito Também a sintaxe O quanto poderoso Seria esse channel E o flow Também Pra que eu Tivesse, por exemplo Uma motivação De trocar Do RX Já que o RX Faz muita coisa Prioridade em threads Você tem um gerenciamento Muito grande Como isso estaria Desenvolvido Nessa feature Cara Eu acho que é muito cedo Pra poder falar assim Cara Se você tem um projeto com RX Joga tudo fora E faz com flow As coisas estão no começo ainda Tem muita coisa Que está sendo Adicionada A API Por exemplo A gente saiu De um cenário Que cara Só tinha Core Routine Aí beleza Depois apareceu O channel Na jogada Agora apareceu Flow As primeiras versões Tipo Tinha bastante coisa Que a galera Literalmente Criou um cara novo Chamou de migration E falou Beleza Tudo que a gente fez Na primeira versão Cara Joga fora aí E bora fazer um cara novo Aqui Então Eu acho que é muito cedo Ainda Pra conseguir falar Troque tudo que você tem de RX Porque flow é melhor Eu acho que é muito cedo Pra gente conseguir fazer Uma comparação desse tipo Mas Façam seus pocs aí Tirem suas próprias conclusões E aí O channel Ele é thread blocking Ou não? O channel É thread blocking? Algumas operações sim Tipo Se você tem O send De um assim De um assim E na outra No outro launch Você tava recebendo Aí eu fiquei na dor Pensando Então por que que Ele executaria o primeiro Aquele launch lá Que eu acho Beleza Eu acho que Tá tranquilo? Conseguiu? Tá tranquilo? Eu acho que Entendi agora Então Se eu tenho um projeto hoje Que ele tá todo em RX Ou eu não tenho um projeto Que ele não tá usando RX E meu time quer começar A utilizar Corotins Quando é que eu consigo Começar essa migração Ou qual camada Se eu tiver A prisão Em VVM Quando é que eu Começo a utilizar Corotins? Vamos com calma Cara É uma pergunta Difícil de responder Eu acho que não tem Não existe A melhor solução Falar Cara Comece pela Pela camada de apresentação Comece pela camada de dados É uma pergunta muito difícil Mas Mas A gente tem Por exemplo O RX Ele já tem Suporte Na 2.260 Eu acho A gente já tem Suporte nativo Pra trabalhar Com Corotins Entendeu? Sei lá Talvez começar Pela camada de dados Seria uma boa Não sei Não tenho A melhor resposta Pra te dar Em relação a isso Entendeu? Eu acho que Vai de experimentar Talvez começar Pela camada Mais baixa mesmo Mas Eu acho que Realmente Tem que experimentar Pra conseguir Chegar a uma conclusão Eu acho que Depende do projeto Também Dá pra falar Que Falar Cara Começa pela Camada de apresentação E aí Pro seu projeto Era melhor Começar Pela camada De dados Entendeu? É uma pergunta Muito difícil Isso é calmo Muito obrigado Gente Obrigado 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 Obrigada.